Ela é linda, não é mesmo? Quem vê até diz que a única tristeza dela é saber que é um fim pra tudo que é bom Mas na verdade, ela carrega tantas emoções dentro de si que nem se importará com isso Ela tem um coração tão bom, mas ninguém nunca soube aproveitar o que ela tinha a oferecer Ela já chorou tantas vezes por se sentir incapaz, por se sentir feia ou por ter se sentido tão sozinha A ponto de não querer levantar da sua própria cama A vida já foi um livro aberto, mas até isso as pessoas conseguiram acabar Ela aprendeu que pessoas vão e vêm e que ela deve se acostumar com isso Olha, se você soubesse quanto essa menina aguenta firme cada coisa de ruim que acontece na vida dela Pode ter certeza que a última coisa que você irá fazer é magoá-la